Música Uma comissão de Angra dos Reis foi até a Brasília para discutir o setor naval, entre eles o vereador Godinho e o vereador Chapinha. Chapinha, eu queria que você contasse as novidades aqui em Angra dos Reis. Essa comissão, ela teve uma importância muito grande, né? Essa comissão foi criada aí que o Godinho é o presidente para acompanhar o setor naval, a briga do setor naval. O Godinho é o presidente, eu sou vice-presidente e tem o Elim, que é o membro. Então nós fomos para Brasília ontem, juntamente com o Claudinho, o Jean, o Marco Aurélio e o Elim. E lá ontem, e os deputados, né? A gente não pode deixar de citar, né, Godinho? Os deputados Luiz Sérgio, Fernando Jordão, Delei, Hugo Leal, Alexandre Serfiotes, Alexandre Vale, Clarissa Garotinho e Simão Sissim. Desses deputados, o Luiz Sérgio, principalmente, e o Fernando deram autonomia para a gente, para você ter uma ideia, estava tendo uma reunião da Comissão de Minas e Energia, que era sobre transporte, se eu não me engano. Eles pediram espaço na Comissão de Minas e Energia, o presidente lá, que eu não me recordo o nome agora, o Rodrigo de Castro, abriu espaço para todos os vereadores falarem, que todos os vereadores falassem. E lá foi agendada uma reunião pelo Rodrigo, pelo Fernando e pelo Luiz Sérgio, para hoje de manhã, às 10 horas da manhã. E, através dessa reunião, acabamos de receber uma ligação agora, eu e o Godinho, do Marco Aurélio, e foi decidido lá, com o secretário de Minas e Energia, que o BNDES irá assumir essa dívida da Sete Brasil, juntamente com os bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Então é isso, a luta é essa. Se todo mundo estiver unido, se todo mundo estiver empeado no mesmo ideal, a gente consegue resolver os problemas. De repente, a gente não consegue resolver totalmente o problema. Mas, com certeza, a gente consegue resolver parcialmente. Então, aí ficou definido que um contrato será assinado em março. O que cabe a nós agora, e é muito importante para o Metalúrgico, para as autoridades dessa cidade, principalmente pelo estaleiro Brasfels, que compareça amanhã na audiência pública que essa comissão está fazendo, para a gente buscar uma alternativa para, pelo menos, cessar as demissões hoje no estaleiro. Arrumar uma alternativa como férias coletivas. Eu acho que, se a gente sentar e parlamentar e dialogar, com certeza a gente vai arranjar um caminho. Parabenizar o presidente Godinho, que muitas das vezes as pessoas só criticam. Igual a gente ouviu muita besteira hoje pela manhã. Nós chegamos aqui duas horas da madrugada, para você ter uma ideia, cinco horas da manhã, está o Godinho ali nessa peatuba, está o Claudinho, está o Jean, estou lá na Verome, mas o intuito nosso é de resolver o problema do trabalhador metalúrgico, é de resolver o problema do setor naval, porque hoje, se você parar para analisar, o trabalhador só está perdendo. Quer dizer, o governo estadual, ele dá com a mão e tira com a outra. Conseguimos resolver o problema do T-BIG, ou ficamos sabendo agora que vão retirar o Senai aqui de Aquecão. Então, essa comissão, a importância dessa comissão, junto com os demais vereadores, que está aí somando para resolver o problema metalúrgico. Godinho, uma luz no fim do túnel, uma boa notícia aqui para os moradores, os metalúrgicos. Quando essa comissão foi criada, até bem lembrado pelo vereador Chapinha de Sindicato, ela foi criada justamente com o intuito de poder estar contribuindo junto com os trabalhadores e as trabalhadoras da área metalúrgica, principalmente aqui do setor naval dos trabalhadores Brasfels. e nós, enquanto agentes políticos, sempre nos colocamos à disposição e à luta para poder fazer a defesa do emprego do município de Angola dos Reis. Então, estamos chegando a um processo que traz aí uma esperança para a postura do Brasfels e automaticamente para todos os trabalhadores e trabalhadoras da área metalúrgica. É importante lembrar que esta comissão já esteve participando de várias reuniões em Brasília, não somente essa reunião que acabamos de participar nessa semana, mas várias reuniões, tanto com a Sete Brasil quanto a Petrobras, essa comissão já puxou. Então, é deixar claro que essa comissão tem o compromisso de estar defendendo o emprego do município de Angola dos Reis. E hoje, nesse momento, essa comissão está na defesa e na luta dos trabalhadores e as trabalhadoras da área metalúrgica dos trabalhadores Brasfels. Nós não vamos parar, nós não vamos cessar, enquanto não dar uma solução definitiva para esse caso das demissões do setor naval no município de Angola dos Reis. Não podemos nós, enquanto está passando uma crise, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, aceitar e permitir que o Estado e a própria União não entrem nessa briga conosco para poder fazer a luta da defesa dos trabalhadores. Se esse prazo que está sendo dado não for cumprido, nós vamos tomar outras ações. O vereador Chapin do Sindicato já convidou e aí reforça esse convite que amanhã tem uma audiência pública aqui na Câmara dos Vereadores, uma audiência onde vai se debater a empregabilidade da área do setor naval. É importante que os trabalhadores e as trabalhadoras desse setor participem dessa audiência, terão voz para poder fazer as suas reclamações, as suas colocações. O sindicato estará presente, deputados federais já se comprometeram em estar presentes também nessa audiência, assim como também a Sete Brasil e a Petrobras, que é responsável pela contratação dessas sondas, desses empregos aí que está colocado aí em jogo. Então esperamos que você amanhã possa participar às 17h na Câmara dos Vereadores aqui no nosso plenário. Fique por dentro. Sou Tatiana Mussi para a TV Câmara.